Bom, é um evento muito bom, é um evento difícil, não é fácil, tem times bons. Quem veio hoje presenciar a final aí, eu acho que eu tenho certeza absoluta que presenciou uma bela partida. Acho que quem veio ao estádio saiu contente, saiu satisfeito pelo que as duas equipes apresentaram hoje. Eu, particularmente, fiquei muito satisfeito, tanto com a minha equipe, como está de parabéns também à equipe adversária por ter conquistado o título. Mas eu acho que o futebol é disso aí. Infelizmente, não conseguimos o resultado dos pênaltis aí e ficamos com o vice-campeonato. Falando ainda em futebol, claro, você passou pela seleção brasileira. O que você aprendeu por lá? Qual a experiência de vida que você tira em ter passado pela seleção? Olha, eu, nesses lugares todos que eu passei, eu sempre procurei arrumar muita amizade. Acho que isso é um ponto fundamental para todos nós. Conseguimos ter muitos amigos. Graças a Deus, o respeito que eu ganhei, que eu tenho pelas pessoas por onde eu passei até hoje é muito grande. E a gente fica muito feliz. Eu fico muito contente em todos os lugares que eu vou, inclusive aqui também. As pessoas me param, conversam comigo e sempre falam do Palmeiras, que eu acho que foi onde mais marcou a minha carreira. E eu fico muito contente, graças a Deus, de estar sendo lembrado ainda, de a gente estar passando agora por equipes consideradas pequenas. Mas os torcedores que gostam do futebol não esquecem e eu fico muito feliz com isso.